E durante todo esse nosso mês o quadro de saúde trará temas que foram votados pela população de Terezina através de enquetes. E o nosso assunto de hoje escolhido pela população foi calvície feminina. E para falar um pouco mais sobre esses problemas, causas e tratamentos, nós estamos recebendo a dermatologista Caroline Baima. Bom dia, doutora Caroline. Seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia. Bom dia, doutora. Geralmente a gente vê de forma mais comum a calvície atingir aos homens, mas isso pode também acontecer com as mulheres. Com certeza. A calvície realmente é o tipo mais comum de queda de cabelo. E ela acomete muitos homens, cerca de 50% dos homens podem ser acometidos. Mas as mulheres também sofrem desse problema. Algumas estatísticas mostram de 20% até 30% da população feminina acometida, principalmente após a menopausa. Doutora Caroline, mas existe naturalmente uma perda de cabelo, tanto para o homem, tanto para a mulher. Quando é que essa perda passa a ser uma preocupação e já se caracterizar então como algo? Pronto. A perca, ela realmente vai acontecer com a idade, com o envelhecimento, o cabelo vai ficando mais fino. Mas quando uma mulher de 30 anos, por exemplo, já começa a perceber o cabelo muito fininho, principalmente nessa região central do couro cabeludo, isso já começa a incomodar, principalmente as mulheres que são mais vaidosas, a gente sabe que tem mais preocupação com a parte estética. E aí o cabelo vai ficando tão fino que começa a aparecer o couro cabeludo. E aí isso realmente deve levá-lo a procurar uma atenção especializada. Isso pode gerar uma questão mais... a calvície pode mexer mais psicologicamente com a mulher do que propriamente com o homem? Isso por conta até da maior incidência masculina? Dessa questão até mesmo estética, as mulheres realmente sofrem mais, a parte da autoestima fica mais afetada do que no caso do homem. Alguns homens até brincam dos carecas que elas gostam mais, então tem homens que já não se incomodam, já as mulheres não. Isso realmente pode afetar outras áreas, outros setores da vida dela por ela estar se sentindo incomodada, por ela não estar se sentindo bem na autoestima dela. Doutora, e quais são as principais causas hoje nessa questão da calvície feminina? O nome da calvície, o nome específico dela é alopecia androgenética, ou seja, o fator genético é muito importante. Então a maioria das pessoas tem casos na família, mas outros fatores também colaboram. Por exemplo, o excesso de hormônio masculino, porque tanto o homem como a mulher tem hormônio masculino, nesse excesso de hormônio, numa pessoa que é predisposta já geneticamente, ele vai causar o problema, que é esse afinamento progressivo do fio até que para de nascer o cabelo naquele local. Então, e outros fatores também contribuem, como a oleosidade. A oleosidade do couro cabelo, daquela descamação que as pessoas conhecem como caspa, isso também pode, junto com essa tendência genética, ocasionar o problema. Aquelas pessoas que têm o costume de, por exemplo, ter cabelo branco, surgiu, ficar arrancando aqueles fiozinhos, ou então tem aquela mania de ficar arrancando os fiozinhos do cabelo, aqueles frizzes, isso pode gerar uma calvície? Pode, é um tipo de calvície chamada alopecia de tração. Quando as pessoas até têm meninas, né, que têm mania de prender o cabelo muito forte, até essa costume, esse hábito de puxar muito o cabelo para prender, pode ocasionar um tipo de calvície que é essa alopecia por tração. Mas isso com a constância, perdão? Pois não. Isso com a constância? Isso, isso somente se for um hábito repetido, mas se uma pessoa ocasionalmente puxa o fio, isso não ocasiona calvície. Doutora Carolina, em relação ao tratamento, quais são as novidades da medicina? Então, o tratamento da calvície, ele pode ser tanto com medicações aplicadas diretamente no couro cabeludo, que já são tratamentos consagrados, né, que já tem estudos comprovando, como também com comprimido. No caso do homem, os comprimidos já são bem estabelecidos e um deles, né, chama finasterida, um medicamento que para os homens já era utilizado há muito tempo e para as mulheres tem começado a ser utilizado agora. Mas, assim, tem que ter bastante cuidado porque ela deve, é uma mulher que deve ser acompanhada de perto pelo médico, já que ela não pode engravidar durante o uso da medicação. E, de novidade, né, existem alguns fitoterápicos que têm sido estudados e que alguns estudos internacionais mostraram benefício, outros não, ainda não é consenso. Existem, inclusive, estudos no Japão com células-tronco, que é o que está sendo mais promissor, né, mas acha-se que vai ser lançado lá para 2018, porque ainda estão em estudos fase 3. Vamos acompanhar, Juliana? Tem um VT aí, tem um VT nosso aí falando sobre a calvície feminina. Vamos acompanhar, depois a gente volta com a doutora Carolina. A vaidade faz a cabeça de muita gente, mas quando os fios começam a cair e o couro cabeludo enfraquecer, é preciso atenção especial. São várias as causas que causam a calvície, então, antes de mais nada, é preciso você determinar a causa exata para poder determinar o tratamento adequado. Então, o diagnóstico é baseado inicialmente numa boa história clínica do paciente, investigar se o paciente tem alguma doença sistêmica, tipo lúpus eritematoso sistêmico, alterações hormonais, como doenças da tireoides, alterações de hormônios, como doenças de ovário policístico, no caso das mulheres. E nos homens, a causa mais comum é uma causa idiopática, não se tem uma causa definida, que no caso seria a calvície androgenética, que é ocasionada por um excesso de hormônio. E tem solução para todo tipo de problema. O peeling capilar e a reconstituição podem ser os mais viáveis. E para manter os fios, o preço pode variar de R$ 40 a R$ 80 por sessão. Mas o resultado é surpreendente. Indico sempre ela fazer um tratamento simultâneo, não apenas com medicamento, um tratamento mesmo para o cabelo que ainda tem na cabeça dela, para fortalecer aquele fio para que não haja quebra, e um fortalecimento para crescimento de novos fios no couro cabeludo. Então, o mercado de cosméticos está muito moderno, tem vários tratamentos voltados para isso, e estamos aqui para receber. A boa notícia é que na maioria dos casos, a calvície feminina pode ser reversível. Tudo claro, com alguns cuidados necessários. A dica que eu deixo é que cuide dos cabelos, porque os cabelos representam muito mais do que uma dor naturalmente. Eles dão a nossa individualização. Então, cuide dos seus cabelos, porque o cabelo fala um pouco de quem nós somos. Os pacientes que já têm uma história familiar de queda de cabelo, esse tem que ter um pouco mais de cuidado. Evitar produtos químicos, ao menor sinal de queda de cabelo, procurar um cirurgião plástico ou um dermatologista, para poder tratar e evitar que essa calvície evolua. Doutora, essa calvície causada por tratamento químico indevido, e a calvície genética, ela tem diferenças, assim, propriamente ditas? O cabelo pode nascer de novo, em todos os casos? Tem, sim. No caso da calvície androgenética, né, o paciente, ele tem já uma tendência genética, e o pelo, ele vai afinando e ele cai da raiz. No caso dos tratamentos químicos, em geral, aquela hache é quebrada. Então, o paciente, como ele não tem nenhum problema genético, ele tem toda a condição de o fio voltar a nascer. Então, são casos diferentes, né. No caso de uma pessoa que já tem a tendência de ter a genética para aquilo, ela deve sempre estar tratando. Porque se ela para de fazer o tratamento, aquela tendência que ela tem vai voltar a se manifestar, o fio vai voltar a ficar fininho e aí vai cair. Então, são cuidados permanentes, doutora. Permanentes. Principalmente aí nos salões de beleza, surgem, então, muitas novidades, né, para aumentar ainda a beleza das mulheres. Quais são os cuidados, então, que a senhora diria nesse momento? O mais importante, porque a gente deve ter cuidado do que é que realmente vale a pena e do que é só cosmética, mas que não tem tanto resultado. O mais importante é que tem que ter hábito de higiene para conseguir limpar esse couro cabeludo, não manter oleosidade, evitar aquela caspa, fazer tratamentos específicos para isso. E também, no caso de perceber a queda, sempre procurar um dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para estar dando, né, um diagnóstico e assim um tratamento adequado. Tá ok, então. A gente agradece a participação aqui no Bom Dia Assembleia. Doutora, um ótimo dia. Ótimo dia, pessoal. Obrigada. Bom dia para a senhora, doutora. Fica um pouquinho que vamos chamar o nosso a seguir. Olha...